Oi gente, hoje é quinta-feira, estou indo para Boston, para a casa do meu irmão, porque hoje eu vou, mas a Luciana, minha amiga, para o show do Whindersson Nunes, Whindersson, Whindersson, será que eu não falo o nome dele? Whindersson, Whindersson. Lembra aquela fruta que eu peguei no dia das mães? Aquela ali que faz, essa companhia que faz as frutas e vende, ó. Oi gente, a minha Cunha está me levando para o show do Whindersson, se eu chegar viva lá. Vai, se você ficar filmando, eu sei para onde. É assim gente, eu fui e cheguei aqui e fiz uma comida muito boa, né Cunha? É o macarrão de ravioli, recheado de mussarela, com machurus, machurus é cogumelo, molho branco e carne. Cebola. Você põe bastante cebola. Tá aí, né gente, eu fui tomar banho. Eu aproveitei, né, coloquei bastante cebola, meu perfeito, ela vai para o show. Cebola cru ainda. Chega lá, eu vou pedir, mano, você deixa, tira uma foto comigo, não é que eu abri a pão, como vai cair duro. Vai. Olha lá, olha lá. Olha lá a Mel. Não, não, gente. A Manu. Mas tá rindo muito, gente, porque eu falei que a cunhada foi, eu vim, né, muito babó e isso que eu fico escavando meu dente. Aí, essa, olha. Gente, eu tava escavando o dente, eu tô pensando, gente. Na casa da gente, ela reclama. Gente, eu tava escavando meu dente, tá gostosa a pasta, a pasta azul. Não, não, pra com a cunhada azul. Cunhada azul, não recomendo, minha cunhada, eu não recomendo. Tava escavando, gente, de repente o negócio começou a queimar, meu cabrudo. Falei que a cunhada foi que a pasta que era, eu chorei. Primeira vez que eu chorei pra escavamento, gente, aí eu suor. Pelicava no mundo. Eu fico forte, minha filha. Ai, que brincadeira, a lágrima escorreu, minha senhora. Cunhada, aquele é pasta de dente, gente, forte. Hoje, gente, é porque ela é uma pastora pentecostal, sabe? Então, ela acha que tudo é que você não me espera, na casa dela. Não, gente. Ai, meu Deus do céu. Agora, tadinha, ela vai me levar lá e vai ter que esperar uma hora e meia pra eu pagar de volta. Eu vim ter que comprar uma pasta boa. É a minha irmã que comprou, gente. Então, eu dou... Não foi eu, não. Não foi eu que comprei aquela pasta, né? Ele me ama. Eu uso o urto da mãe, mas é ele que usa aqui. Ele é doido, gente. Não foi eu, não foi eu. Não foi eu, não foi eu, não foi eu. Não foi eu, não foi eu. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Corpo Patriota. Cunhada, gente, acho que é a Heston Senna. Uai, não, é uma cunhada. Cunhada pisou, né? Não, gente, é o limite daqui da Hway. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, aqui era que eu tinha que entrar. E é aqui que eu vou entrar. Ainda bem que você me metou aí. Senhor, guarda esse carro aí. Ixi, Jesus. Chegamos. Que suje. Não se preocupe não, cunhada. Está comigo, está com o teu. Maranata. Maranata. Vamos embora de perto do céu. Não, não. Tem que ir embora para esse agravão. Aí, gente. Só porque a pastora está preparada para ir. Ela quer que nós também. Maranata não chegue. Maranata vem. Tem que andar preparado, ué. Não, ué, cunhada. Eu estou preparada para subir agora, não. Não, nem sei se eu vou subir, né, cunhada. Se ela vai para o show de comer, é de linda. Olha, gente. Estou no... Tem que rir um pouquinho, cunhada. Me encanta esse bebê. Está chegando já. É porque está chegando. Vem para a bosta, né, cunhada? Cidade de jeito rico? Pois é. Então, só viver. Como é que é? Olha lá. Dormiu, olha. O dó, gente. Olha. Isso é minha companhia. Minha companheira. Igual eu e Juninho. Pode até cagar. Você leva a menina. Você anda sozinha aí. Você quer andar sozinha, você quiser companhia. Porque você entra no carro e toca. Eu acho que já é por aqui. Chegou, gente. Chegou, gente. Olá. Nós vamos ver o Windows 7. O Windows 7. O Windows 7. O Windows 7. Olha. Você está todo bonito. Espera aí. Espera aí. Onde está você? Espera aí. 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 Tem sorte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu botei lá no site, botei o primeiro vídeo que tinha A mulher tinha pedido uma pizza, meio dinheiro Um dia eu fui lá praça pra mamãe, uma praça eu fui lá A mamãe estava lá dando louça, assim, a noite, sabe quando todo mundo joga tarde E aí a gente ia só meia lá, na praça no homem E eu fui eu abraçar lá por trás, meu amor foi bem do bico do peito dela Falei mamãe, tuuuu O que eu vim abraçar dela é pela barriga Só que eu vim salar pra você, se eu tirar o peito da barriga Eu tava até e aí ele me foi Eu não vi ninguém com medo do pé, tem que ter um pé no meio Eu senti aquela sensação de quem pega na comida morada, sabe? Aí, mamãe... Até hoje eu sinto isso, às vezes Tô andando no meio da rotina Tô no meio da rotina Tô no meio da rotina, pois é Tateu no meio de várias Tateu no meio da rotina Tateu no meio da rotina Passa a falar inglês direito? Fala inglês? Eu sei o que, né? Eu sei o que, né? Então eu já vi que falo português em casa E depois da escola, né? Mas a maioria das pessoas não sabe Não sabe se virar Não, eu sei virar Eu sei A ponta da nossa criança nunca vai entrar Eu sei O que é isso? O imponente tá dentro da rede, né? Quando eles se manifestam, gente, se comete frango eles se manifestam Todo mundo sabe E não sabe Eu sei E aí você me fala assim, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Como é que tu sabe? É o meu amigo que eu ligo, cara. É que eu vou esquecer do que eu ligo ele. Tem como? Agora eu devia ouvir uma técnica pra todo mundo sair daqui cantando inglês perfeito, pra que todo mundo saia daqui. Eu acho que a gente só ia saber também o que eu ligo, sei lá. Tá, então eu queria que é o seguinte. A técnica que eu ligo a mim, eu vou cantar a primeira frase da música bem alto. A segunda frase eu já canto bem baixinha, quase inaudível. Primeira frase muito alto. Segunda frase bem baixinha. No meio da música pode enfiar o nome de alguém que você conhece. Tem um amigo meu que você acha que eu tô assistindo. Ele tá certo em qualquer música. Tanto que os irmãos já fez isso. Os irmãos pensam assim, É muito fácil agora, depois que tu vai lá. E aí o que que acontece? Primeira frase muito alto. Segunda frase bem baixinha. No meio da música do nome de alguém que você conhece, não é franciscuinho. Preste atenção, solta aí, solta aí. Para o pessoal ver como é fácil, solta aí. Tem um T atado bem, Até o final da música. Tem sua vida nice. Tem � dust de volta. Tem que elevar a álota. Tem que elevar o segundo metanha, E as vezes não é bom estar variado. Vem, vreo. E aí Obrigada. Não, 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 não.